Uma explosão de amor passando na sua timeline. Mano Walter e Débora Silva anunciaram o nascimento do primeiro filho, o pequeno José. Por meio das suas redes sociais, o cantor publicou alguns registros com um novo integrante da família. E se derreteu tudo, né Mano Walter? Gente, nosso José nasceu sem palavras para descrever o que eu estou sentindo. Só quero agradecer a Deus por ter me proporcionado a melhor experiência da minha vida. Um amor incomparável, escreveu o cantor no seu Instagram. Foram 11 horas de trabalho de parto para que o José viesse ao mundo. Felicidades, hoje e sempre, a família do cantor Mano Walter.